Você gostaria de jantar nos melhores restaurantes do mundo e poder escolher a comida pelo lado esquerdo do cardápio? E o que é que tem no lado direito do cardápio? Por exemplo, durante muito tempo o Andressa e eu escolhíamos a comida pelo lado direito do cardápio porque a gente não conseguia ir nos melhores restaurantes, ir nos mais baratos e ainda escolhia pelo lado direito que era aquilo que a gente podia pagar, quando a gente podia pagar. Hoje nós estamos comemorando 13 anos de casados aqui no Figueira Kubayashi e o nosso luxo há 13 anos, quando a gente casou, a gente morava no fundo da minha sogra, numa casa, dois cômodos apenas e o nosso luxo é a cada três meses ir no McDonald's e comer um Big Mac, é o que a gente conseguia fazer naquela época e a gente não comia outro lanche porque a gente ficava, apesar de querer, a gente ficava falando assim Ah, e se não for bom igual a gente vai perder o nosso dinheiro porque era o único dinheiro que a gente tinha e hoje a gente está tendo a oportunidade de estar num dos melhores restaurantes de São Paulo num dos mais bonitos, podendo escolher o que a gente quiser comer e como a gente conseguiu chegar nesse nível? O que fez a diferença é que ao invés daquele tempo a gente gastar com comida, com restaurante ou com coisas caras, o nosso dinheiro, eu comecei a investir em cursos, em treinamentos, em comprar livros e dedicar a isso porque às vezes a pessoa fala que não tem dinheiro para fazer um curso, um treinamento mas aí ela começa a sair para jantar na sexta, aí depois ela almoça no restaurante no sábado sábado à noite ela pede uma pizza, domingo ela sai de novo e quando a pessoa para para analisar, ela gastou aí facilmente 300 reais, 400 reais no final de semana e depois ela diz que não tem dinheiro para fazer um curso, um treinamento só que todo o dinheiro, ela está gastando 800 reais às vezes em comida, em passeio, em restaurante, em balada às vezes gasta 90 reais com um cafezinho por mês e a pessoa não é que ela não tem dinheiro, é que o dinheiro dela está indo para aquilo que não está trazendo crescimento para a vida dela agora se a pessoa economizasse mais, fizesse um sacrifício de não sair todo final de semana e investir em comprar novos livros, em fazer treinamentos com o crescimento e aprendizado dela, depois de 4, 5, 6 anos ela poderia comer nos melhores restaurantes mas as pessoas não conseguem focar no prazer ao longo prazo o pouco dinheiro que elas têm, elas focam no prazer imediato e por isso elas não conseguem crescer então se você puder economizar para investir em crescimento isso fará total diferença na tua vida economiza mais de um lado, mas investe em treinamento e em curso porque aquilo que você investe em aprendizado, você não perde, isso é seu buscar os melhores cursos, se desenvolver, desenvolver novas competências e habilidades para que dessa forma você consiga ser promovido você consiga começar um negócio você consiga prosperar o seu próprio negócio com aquilo que você está aprendendo e aí você vai poder usufruir do que tem de melhor porque você pagou um preço antes eu quero saber de você agora, o que você achou desse conteúdo tem te ajudado, tem mudado a sua mentalidade para você crescer e prosperar, porque esse é meu maior desejo deixe um comentário aí e marque uma pessoa que você gostaria que fizesse a diferença na vida dela um abraço